Aqui é o comandante Hamilton, atrás do criminoso não identificado que nós estamos atrás dele há 5 minutos inteiros e agora estamos perseguindo ele. Ele é conhecido por ser invisível, talvez, e anda logo o helicóptero, estamos tirando ele de vista, o helicóptero. Ok, perdemos ele de vista, vamos voltar para a sede. Fala galera, sejam invisíveis do canal, Seth Pitanga e depois desse inicio meio estranho, eu vou mostrar para vocês Driving Empire. Que ele pode ser conhecido como o rival do Ultimate Driving, só que diferentemente do Ultimate Driving, ele se concentra somente em carros. Ou seja, em carros, motocicletas ou motos, não sei, helicópteros e barcos. E vamos aqui pegar nosso carrão aqui, e uma coisa legal desse jogo é que ele tem a câmera de primeira pessoa, que legal. Agora deixa eu sair daqui que eu estou meio que dirigindo um negócio de avião. Agora, cadê a rua? É, você vai ter que pegar um off-road aqui, né, e chegar na Interstate do jeito mais errado possível. Ok, agora que estamos de volta na estrada. Eu vou ter que dizer que esse jogo é um pouquinho mais fácil que o Ultimate Driving, porque o seu dinheiro não é contado pelas milhas. E sim, pela velocidade, pela distância que você anda, eu não sei. Mas ele não é por milha. Você não tem level, ou seja, não tem carros que você precisa de nível para liberar. E esse jogo também não tem mini mapa. Daqui a pouco eu já vou vender esse carro aqui para comprar um novo. Galera, tem rádio, só que tem que pagar. Então estou disposto a isso. 10 de 10. Agora vamos usar uma tecnologia super avançada chamada Teleport. Agora a gente... Oh! O que grama? Oh! Meu Deus, estão me sequestrando. Vou vender aqui. Rapaz! Nossa! Uma MC Bilaren. Não, ela deve não é Bilaren. É... Não sei. Agora nós vamos aqui no nosso concessionário com o nosso querido amigo não sei quem. Oh, meu Deus. O Cybertruck. Vamos aqui comprar... Cadê, 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 hein? Uma MC Blaren. Isso, uma MC Blaren. Vou vender... Agora nós vamos fazer uma outra? Ou... Eu quero sair, deixa sair, jogo, deixa eu ver quanto tempo ainda tenho, ah tá bom, vou mostrar pra vocês um pouquinho do mapa, e eu sei que seria muito melhor eu... Ah, é muito estranho, vamos né, falar só, vamos aqui pegar nosso carro, né, o cara que me pegou, nossa, ficou muito estranho, o cara que me, vulgo me sequestrou, né. Nossa, o problema é esse carro aqui, olha o volante, olha esse volante, eita, olha esse volante, não dá pra ver o volante direito, é, vamos ligar aqui a luz, rapaz, olha o fogo saindo do carro. Não, não é aqui ainda, nós vamos parar lá, aquelas pontes. Nossa, estão na oitava marcha, posso ser muito pra um carro. Deixa eu usar aqui a manual, que eu gosto de usar manual. Ó, dois, três, quatro, cinco, seis, né, é, oito é a última, então, na oito tá a nossa velocidade máxima. E, bom, essa é Interstate, na minha opinião, é melhor pra você pegar dinheiro. Peraí, o que tem pra lá? Nossa senhora, eu queria perguntar o que tinha pra lá, mas esquece. Por que tem uma árvore debaixo d'água? Bom, pra dar uma mostrada a mais no mapa, eu vou de helicóptero do Hamilton aqui, né, mais que esse alento. Nós temos duas áreas, temos aqui pra cima, aqui pra cá tem uma montanha e pra lá o centro da cidade. Mas nós vamos para a montanha, porque ninguém quer saber do centro da cidade. Nós temos aqui. E lá, que é isso? Temos aqui também um turtleneck. Bom, usar o carro do comandante Hamilton foi muito bom, o carro do comandante Hamilton. Essa foi boa. Será que... Vamos ver aqui se o... Que negócio é esse? Ah, uma casa, nossa, casa feia. Ah, tá brincando que não é de cenário. Pô, mas logo a casa, a maior casa do lugar é de cenário. Vamos ver aquela ali também. Vamos lá, comandante Hamilton. Vamos ver aqui, botão. Também, que cenário. Ah, achei. Vamos aqui que tá vendo. Como que será que custa? Se é caro que a gente... Me chuca aqui no topo da montanha. Ah! Tá, né? Tá, né? Oh! Bonita casa. Pera que isso aqui foi um decimus da vida. Então, vamos sair dessa casa e vamos fazer algo produtivo. Tipo... Correr. Correr. Galera, eu vou pausar aqui o vídeo. Quando eu vou começar a corrida... Bom, galera. A corrida tá prestes a começar. Com 3 segundos. 1, 0. Agora, vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar essa corrida. Nossa, eu tô logo na frente. Vamos acelerar o motor, né? Acelerar o motor é bom, hein? Já vamos acelerar o carro aqui, né? Caraca, eu tô empilhando o carro do cara. Agora, vamos lá. Caraca, eu tô em terceiro. É, mas eu não tô... No último, né? Cadê o último, cara? Tinha 4, não tinha? Seja o que aconteceu com o último, eu não quero nem saber. Ah, ele tá vindo. Ele tá vindo. Corre, galera. Corre. Nossa. Acho que ele dormiu um pouquinho. Ué, segundo? Oi? Oi? Ué, é o terceiro? O que que tá acontecendo com os caras? Bora, carro. Bora. Não te comprei à toa. Os caras saíram. É. Tem 10 mil no lugar, né? 11 mil dinheiros pra minha conta. Dinheiro. Bora. Vamos embora. Tchau, carro. Agora eu vou querer mostrar pra vocês os barcos. Tem 3. Temos o normal, o baratão, que é o os pobretões, né? Tipo eu. Nós temos o meio, que é o Yamamba. Que nome ridículo. E nós temos pra fazer seu rival chorar de tristeza quando for seu carro. Quer dizer, seu barco, né? Cara, olha isso aqui, cara. Meu objetivo nesse vai ter esse barco aí. Agora o nosso triste carrinho. Carrinho. Ai, ai, eu tô falando carrinho. sé que quando eu começar a dirigir o barco? É, dirigir o barco. Eu vou pra Avidro. A Jazz Jet Closer To Asean To Spawn. Inglês, zero bala. Eita, nojo. Carro? Você tá bem? Vamos voltar pra as fotos, né? Que esse carro aqui não é um carro da Roody. Roody. Tchau, carro. E aí? E aí? Esse jogo é o jeito mais fácil que você ganha dinheiro, eu acho. Tchau, barco! Nossa, hein? Vamos pegar aqui o nosso cheve, hein? Cra... Craiate-te? Nossa, rapaz, olha o cara. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele seu like pra me motivar a fazer vídeos melhores. E... Falou! Falou!